Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário em que você assiste esse vídeo e que Deus vos continue abençoando. Esse será um vídeo diferente daqueles que ultimamente tenho feito para este canal. Como sabem, fui membro da Igreja Universal do Reino de Deus durante mais de 30 anos. Esses foram anos em que preguei para as multidões, ajudei a abrir novos templos, anos em que estabeleci relações com os fiéis e colaborei na obra social que a Universal realiza, que ela faz. Depois desses muitos anos, como sabem, saí e quero deixar claro que não deixei a Universal por discordar da doutrina da mesma, até porque eu não tinha o entendimento do Evangelho que tenho hoje. Saí por um desvio de conduta que é do conhecimento de todos. Porém, depois de tanto tempo a pregar, a espalhar a mensagem do Senhor, e aquilo que acredito, não me foi possível libertar dessa minha vocação pelo que criei, então, esse canal. Criei esse canal porque queria estar com vocês, com a comunidade, com aqueles que partilham da mesma interpretação do Evangelho e das Escrituras Sagradas. Pretendia, com esse canal, espalhar a palavra, partilhar o amor de Deus, motivar as boas práticas de fé e orar com vocês. Contudo, muitos vídeos que aqui publiquei acabaram por difamar injustamente pessoas de bem, como o Bispo Edir Macedo, o Bispo Renato Cardoso e muitos outros oficiais da Universal. Reconheço que errei ao difamar a Universal e os seus membros. Depois de refletir sobre a frontalidade das minhas opiniões, o conteúdo e a forma como me expressei, reconheço que errei ao espalhar informações que difamavam essas pessoas e também a Igreja Universal do Reino de Deus. Assim, procurei a Iurde para me desculpar e propor um acordo para que, através do mesmo, terminassem todos os litígios judiciais, pois quero seguir em frente. Quero também pedir perdão a todos aqueles que são membros da Universal, aos seus fiéis, aos seus bispos, em especial aos que lideram a instituição. Pelo conteúdo difamatório que produzi, é algo que, sinceramente, me arrependo de ter feito. Espero que me perdoem e que Deus nos abençoe a todos. Apago os vídeos que publiquei e me comprometo a não mais voltar a publicar conteúdo sobre a Universal, a quem peço mais uma vez perdão. Forte abraço a todos e vamos em frente.